O que é isso? Ajuda a bichinha, ajuda! Você não sabe pegar isso aí? Não sei, eu tenho ficha aqui, você me ajuda! Dá a ficha que eu pego! A bichinha quer que o pedestre ajude a pegar um ursinho dentro da coisa eletrônica. Eu te ajudo a pôr no muraco, né? Lá lá! Lá lá, lá vai ele, lá vai ele, lá vai ele! Uh! Pronto! Tá no muraco! Olha aí, lá vai ele! Olha ele mexendo com o cara! Vai tomar um cachete! Eu quero o ronzinho! Eu quero ele! Vai pega pra mim! Olha o que vai acontecer! Pega pra mim! 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 A namoradinha da bichinha! Pega pra mim! Pega pra Originalisation ou pega pra mim! Pega pra mim! Pega pra mim! Pega pra mim! Ai que sacanagem! Pe 1300 дня do sábado soltuam a segunda figura, viu? A bichinha! A bichinha e a bichora! Pega pra mim! Brincadeira, brincadeira, é pegadinha, é pegadinha, é pegadinha, avisa que é pegadinha, você não tem uma banha, Maranhão. Eu quero esse, esse rosinho, rosinha. A bichinha é paciente, quer que o cara pegue o ursinho rosinha. Vai pegar, vai pegar, vai pegar. Tá me descendo aqui, tá me descendo aqui, tá me descendo aqui. O cara tomou uma porrada, meu. Que isso? Você ia dar um tal na máquina, meu. Que isso? O que você tá fazendo aqui? Primeira coisa, eu que quero saber que... Ai, você não conhece. Sensacional, viu, sensacional. Vem lá, cara, vem lá, tá com ela aí. Sensacional. Tá comigo, é meu namorado, meu pai, todo mundo. Ai, que bom. Brincadeira, irmão, calma aí, a brincadeira, mano. Vamos, é brincadeira, irmão. Brincadeira, irmão, é brincadeira, irmão. Pega, pega, pega. Meu Deus, é... Aqui, aí, aí, aí. Vai, desce, piso, piso. Ai, tem. Ai, 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 ai. Vai, 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 vai. Que isso, viu? Que isso, viu? Gente, não começa não. Não começa não. Quem é? Quem é você? Quem é você? Não posso. Mas tem namorado dele, é? É um minuto que hoje eu vou virar a foto da... Ai, meu golpe. Ai, é cacão. Que isso, viu? Ele é meu. É meu. Eu quero esse ursinho azul. O azul. É, o azul. Que isso? Não, não, não. Desculpe logo, meu. Por tempo, é essa madeira. Não, eu quero... Eu não sei. Eu quero o elefante. O elefante tem tomas. É muito fangado, amante. Qual que você quer? O elefante. Não, o rosa. É que é isso, é que é isso, é que é isso, que é isso. Vou tirar o bolo. Que que tá acontecendo? Que que foi? Que que foi? Quem é? Vai stressar. Claro, que é isso. É meu namorado. Ah, né? É o meu namorado. Arranca aí, por que não pode? Não, é isso, é isso, é isso. Para, 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 gatinho. Dá pra pegar o bolo. Tapa nessa peteca.